O que é isso? O senhor está brincando, o senhor é profissional ou o que? Não pode me dar, voltar quantas vezes for necessário, até o senhor aprender a respeitar a regra, tá vendo? Some daqui você, some daqui. O bandeira está ali olhando, né? O que é isso? Bate outro, some daqui. Bate outro. Será que essa bola entra? Agora, autorizado o Elson, vai partir para a bola para fazer a cobrança do pênalti para o Goiás. Foi para a bola, Elson bateu. Gol! Elson cobrando o pênalti. Põe o Goiás na frente, aqui no Serra Dourada. E aí E aí